Gente, a Confecções Trender, toda vez que eu venho pra cá eu começo da risada porque gente, essa loja é uma loucura Esse daqui nem se fala ainda, ele sempre tá atrasado, tá? Mas ele acontece Então essa semana ele tá arrebentando com promoção, as mais variadas possíveis Olha só, primeiro essa canga aqui que tá verãozão, pra você ir pra praia, piscina, sabe quanto? 3 reais e 50 centavos, várias estampas Vestidinho cigano na moda tem aqui também, não vai dar tempo de passar preço, tá? Mas tem variedade Camisetinha baby look, olha só que legal aqui, várias cores, vários tamanhos, saindo 1 real e... E 50 centavos E 50 centavos, olha só a bermuda de gorgurão Olha quantas cores Quantas cores, quanto? 3,50 3,50, vestidinho de viscose com alcinha, 4 reais e... 4 reais 4 reais? 4 reais, olha só, várias estampas e vem, tem mais aqui Vem cá então, infantil Olha só, a camiseta, quanto tá saindo? Do Zodíaco, hein? Quanto? 1 real e 10 centavos 1 real e 10 centavos, os cavaleiros do Zodíaco Camiseta Gola Polo Do Zodíaco, 1 real e 20 centavos 1 real e 20 centavos, o Zodíaco conjuntinho Camiseta e bermuda de moletinho, hein? Quanto? 2 reais e 20 centavos 2 reais e 20 centavos, gente, a gente vai falar do carrinho hoje? Carrinho de bebê O carrinho continua a mesma promoção Ó, a mesma promoção, 100 reais Ganha uma bolsa de trocador Ganha uma bolsa pra você levar tudo do seu bebê, mamadeira E ainda tem um trocador aqui pra você, onde estiver, trocar seu bebezinho, tá? Andador Andador, com musiquinha Com tudo Bicicleta Bicicleta, que olha, gente, quase levei um tombo aqui Eu ia começar de bicicleta, mas resolvi mudar de ideia, tá? Então tem bicicleta aqui também Coletes ciganos Ciganos, indianos, tá saindo quanto? 10 reais 10 reais, gente, olha só Que mais, Flavio? Conjunto de time Conjunto de time Bicicinho de malha Tá, conjunto de taquetel, meia Bom, mundão Noção de cama, mesa e banho É isso, vem pra cá Tá arrebentando, vamos ver Toalha de praia, veludada Olha só que legal, olha o tamanho, quanto? 3,99 3,99, várias estampas, quer mais? Jogo de lençol, 4 peças Quanto? Quanto? 9,99 9,99 De solteiro, 7,99 Short, gente, olha, variedades em estampas 1,90 Cuequinha, 3 3 cuecas por um 1 real 2 pares de meia por um Meia infantil, computadorizada, 70 centavos Olha quanta cor, bonitinho Gente, olha, você que é revendedor nessa coleira, vem Vem porque, olha, vale a pena levar e revender Patins, tem o preço daqui Tem patins também Arrebentou de vender patins, mas tá chegando mais Então vem pra cá que você encontra a preço Aceita todos os cartões de crédito Essa promoção vai até sábado, dia 9 do 12 Ou fim de estoque Por isso, corra, porque acaba Por esse preço, gente, é sério Tá muito barato, tem que correr Rua Maria Marculina, 539 De segunda a sexta, das 8 às 18 Sábado, das 8 às 14 horas E o telefone é 264-8911 A Confecções Trender